Mais de 500 milhões de meticais poderão ser recuperados em resultado das correções em curso às inconformidades da tabela salarial única. A garantia foi dada pelo Inspetor-Geral do Ministério da Economia e Finanças na divulgação da primeira fase dos resultados da auditoria sobre a implementação da tabela salarial única no país. Emílio Mabum avançou esta sexta-feira em conferência de imprensa que alguns resultados obtidos no âmbito desta auditoria, com destaque para a existência de funcionários reformados na folha salarial. Mabum explicou que dos 364 mil funcionários e agentes do Estado existentes, a média de inconformidades destacadas situou-se em 20%. A auditoria sobre as inconformidades na implementação da tabela salarial única iniciou-se em fevereiro deste ano e deverá ser concluída até julho próximo. A proposta de alteração de lei que define as regras e critérios para a tabela salarial única esteve recentemente em debate no Parlamento e prevê a redução das remunerações e subsídios dos titulares dos órgãos de soberania e dos órgãos públicos.